Bahar se humilha para a Tissi e pede ajuda. Bahar fica sem saída após quase deixar pegar fogo no apartamento, enquanto estava desmaiada. Bahar vê que não tem mais como ficar sozinha com a Nissan e com o Doruki, que é perigoso. Bahar vai até a casa da Tissi para falar com a Tissi e com Enver. Enver trata Bahar, a Nissan e o Doruki super bem. A Tissi é seca, enquanto a Sirinha está no quarto ouvindo tudo. Bahar olha para a Tissi e diz, A gente quer vir morar aqui com vocês. A Tissi diz como é que é? E a Sirinha fica furiosa ouvindo do quarto dela. Enquanto Bahar diz mesmo que eu queira, não tenho condições de me virar com tudo, sozinha. Tenho escola, aluguel, comida, tudo, eu não dou conta, sozinha. E a Tissi diz, e eu com isso? E o Enver diz, calma Tissi. Enver diz, vamos ouvir. E a Bahar diz, é difícil cuidar da casa, das crianças e trabalhar fora. Eu posso cuidar da limpeza aqui da casa, eu pago um aluguel, eu quero ajudar. Enver faz sinal com a cabeça para a Tissi dizer que sim. E a Bahar diz, as crianças podem ficar aqui, daí eu posso trabalhar mais, a cozinha eu só uso quando ninguém estiver usando, e o banheiro só usaremos quando ninguém estiver usando. E a Tissi diz, o que mais? Bahar diz, precisamos só de um quarto. Não vamos incomodar. E o Enver diz, a Tissi e a Tissi diz, leva as crianças para brincar no meu quarto, Enver. A Tissi fica sós com a Bahar, enquanto a Sirim continua ouvindo a conversa delas. A Tissi diz, então você vai limpar tudo para mim. Bahar diz, sim. E a Tissi diz, a questão é que eu não preciso disso. Não preciso da sua ajuda. Bahar diz, eu faço o que você quiser. A Tissi diz, não dá. E o Enver sofre ouvindo tudo aquilo de longe. E a Bahar diz, você pode me aceitar aqui, por favor. E a Tissi diz, aqui não cabe todo mundo. E o Enver da outra sala grita, e no quartinho que eu guardo as coisas. E a Tissi diz, é pequeno. E a Bahar diz, eu não me importo. Qualquer lugar está bom para mim. A Tissi diz, você pensa que eu vou concordar com isso, Bahar? Hein? De quanto você precisa? Eu te dou dinheiro. É isso que você quer? E a Bahar diz, eu quero morar aqui. A Tissi diz, a única coisa que eu posso fazer por você é te dar um dinheiro. Está resolvido, agora vai embora. Bahar diz, não. Eu não vou sair daqui. Bahar se humilha para a Tissi. E a Tissi diz, como assim vai ficar? E a Bahar diz, eu não vou embora daqui. A Tissi diz, como não vai embora? E a Bahar diz, eu vou morar aqui com vocês. A Tissi grita, você não tem vergonha na cara, Bahar? Bahar diz, não. E eu vou ficar. A Tissi diz, não dá para acreditar onde está a sua dignidade, hein? Verge chega correndo e diz, espera, espera. O que você acha, Tissi? Vamos lanchar alguma coisa e depois conversamos. E a Tissi grita, poucos dias a mais. Você me tratou muito diferente, agora toda essa mudança. Você está de brincadeira comigo, Bahar? Hein? Por que você está mentindo? Me diga. Bahar diz, eu não estou mentindo. A Tissi diz, você está. E eu quero saber o porquê você quer morar aqui nessa casa, Bahar. E o Enver diz, é para ficar com a gente. Somos a família dela. E a Tissi diz, família? Agora somos uma família. E a Bahar diz, sim. Somos uma família. E a Tissi diz, então, quer dizer que agora eu sou a sua mãe. Hein? E a Bahar diz, sim. Eu te considero como a minha mãe. A Tissi diz, eu não acredito em você, Bahar. Você está mentindo. E o Enver diz, não é verdade. E a Tissi diz, eu tenho certeza que ela está mentindo. Eu sei que ela está mentindo, Enver. Ela está agindo estranho, como se estivesse em algum plano. E o Enver diz, calma, Tissi. Dá uma chance para a Bahar. Toda vez que eles vêm aqui, me parte o coração, porque você os trata mal. Você me disse que estava com mau pressentimento. Agora ajude a Bahar. A Tissi está furiosa. O Enver diz, olha em uma para a outra e conversa em direito. Por favor. E nisso, a Sirim chega ali na sala. A Tissi fica super nervosa, com medo do petir que a Sirim possa dar. E a Bahar fica aflita. Enver fica nervoso. E a Sirim diz para a Tissi deixar a Bahar e a Nissei e o Doru que morarem ali. Enver barrar e a Tissi ficam chocados com a atitude da Sirim. Em insistir para a Tissi deixar a Bahar morar ali. E a Tissi acaba deixando a Bahar e a Nissei e o Doru que morarem ali com eles. O que vocês acharam, hein, gente? Está gostando de assistir Força de Mulher? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!